Olá, boa tarde. O repórter NBR com as notícias do governo federal começa agora. Os trabalhadores nascidos em maio e junho começam a receber esta semana o abono salarial do PIS-PASEP referente a 2016. E quem traz os detalhes agora para a gente é a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa tarde para você. Olá, Carla, boa tarde, uma boa tarde a todos. É isso mesmo, tem direito, Carla, tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no programa de integração social, o PIS, ou no programa de formação do patrimônio do servidor público, PASEP, há pelo menos cinco anos. E que tenha trabalhado por pelo menos, formalmente, por pelo menos 30 dias em 2016, com uma remuneração média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados estejam informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais a RAIS. A Caixa vai liberar o último lote do abono do PIS-PASEP 2017-2018 a partir da próxima quinta-feira. O valor de saque varia de R$ 80 a R$ 954, de acordo com o número de meses trabalhados em 2016. Quem tem conta na Caixa Econômica Federal terá o valor creditado automaticamente a partir de hoje. E o trabalhador de empresa pública inscrito no PASEP recebe o pagamento pelo Banco do Brasil. E, Carla, o total do valor do saque, o valor exato, pode ser consultado pelo aplicativo Caixa Trabalhador ou pelo site do banco. É possível também consultar pela central de atendimento da Caixa. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada pela sua participação. Você sabia que é possível pedir o seguro-desemprego sem sair de casa? Funciona assim. Depois de receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet no site empregabrasil.mte.gov.br. Lá ele já preenche o formulário, que hoje é respondido no Sistema Nacional de Emprego, o CINE. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir do preenchimento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do CINE pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. As vendas do varejo crescem 0,9% em janeiro, comparado com dezembro de 2017, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Em um ano, o comércio cresceu 2,5%, maior alta desde novembro de 2014. Só em 2017, o varejo brasileiro cresceu 2% após dois anos de fortes quedas. O resultado foi influenciado pelas vendas de imóveis e eletrodomésticos, que voltaram a aumentar com a queda das taxas de juros. O Fórum Mundial da Água começa no próximo domingo aqui em Brasília. O programa Água Doce, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, é uma das políticas públicas que o governo federal vai apresentar aos outros países durante o fórum. O programa garante acesso à água de qualidade para consumo humano e animal, a partir do aproveitamento da água salobra no semiárido do Nordeste do Brasil. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. O semiárido tem uma área de cerca de um milhão de quilômetros quadrados e representa 11% do território brasileiro. A falta de chuva nessa região faz com que as plantas passem a maior parte do ano assim, praticamente secas. A água, por aqui, é só no subsolo. O problema é o alto índice de sal, o que a torna imprópria para o consumo. Mas um programa do Ministério do Meio Ambiente está revertendo essa situação. Ele visa desalinizar as águas dos poços profundos da região semiárida. Muitos poços da região semiárida, eles vêm com água salgada. Então, é um desalinizador que torna essa água salgada potável, mas mais do que isso. Ele também é todo um sistema, o água doce, que ele pega o que resta dessa água mais salinizada e tem plantas já que são resistentes ao sal. E esse, então, há todo um esquema. Você pega a água potável de um lado, pega essa água salinizada, faz uma cultura de plantas e essas plantas depois vão servir também como alimento para os animais. Um dos projetos do Água Doce é desenvolvido pela Embrapa Semiárido, em Pernambuco. Parte da água salobra, que seria descartada, é usada em tanques para criação de peixes e também serve para irrigar plantações para alimentação animal, como a palma. A importância das águas dos poços subterrâneos existentes no semiárido brasileiro ficou bastante claro na seca que o nordestino enfrentou nos últimos cinco anos. Essas águas serviram para diversos fins, principalmente para atender a demanda de sedentação animal, caprinos, ovinos, bovinos. Pesquisadores da região têm aprofundado os estudos para conhecer melhor a qualidade dessa água. Esse projeto visa produzir um conjunto de informações que vai servir de base para instituições públicas, desenvolver políticas públicas para ajudar essas famílias, esses produtores rurais, a continuar produzindo as suas forragens, melhorando o seu rebanho e produzindo, assim então, proteína animal para o seu da sua família e para complementar a sua renda cotidiana, sendo as suas atividades autossustentáveis, sem danos ao meio ambiente. O programa Água Doce já leva água de boa qualidade para aproximadamente 200 mil famílias de mais de 3 mil comunidades do semiárido. Cerca de 500 sistemas de dessalinização já foram instalados e o ministro do meio ambiente defende a manutenção do programa. Já investimos mais de 15 milhões nesse programa e é um programa que eu acho que não deve parar, porque a crise hídrica, como a gente já viu, ela veio para ficar. E olha, para participar do Fórum Mundial da Água é preciso se inscrever no site do evento. O endereço é este que aparece aí na tela. O Ministério da Educação prorrogou mais uma vez o prazo para inscrição no Fiesseleção. Agora, os candidatos têm até a próxima quinta-feira, dia 15 de março, para fechar a contratação. Segundo o MEC, a nova prorrogação busca preservar os interesses dos estudantes pré-selecionados em chamada única e que estiverem classificados em lista de espera. No total, são 80 mil vagas a juros zero, destinadas neste primeiro semestre aos estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. O período de divulgação dos resultados da pré-seleção da modalidade PFES começa no dia 16 de março. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri